A gente esteve presente na pré-estreia do Caça-Fantasmas e conta agora pra você o que a gente achou do filme. Só pra vocês ficarem ligados, o Arena Nerd fechou uma parceria que vai permitir a gente assistir filmes direto na pré-estreia, né? Antes de todo mundo, antes de você que tá assistindo esse filme. Impressionante! É, agora a gente vai assistir nas sessões da imprensa, justamente pra gente trazer esse conteúdo aqui pra vocês, pra gente dar a nossa opinião antes mesmo do filme sair nos cinemas. Então se você curte opiniões, já se inscreve aqui no canal, que daqui pra frente a gente vai ter tudo quanto é filme, não só blockbusters, né? A gente vai procurar falar sobre todos os filmes que a gente puder assistir nas pré-estreias. Então fique ligado! Caça-Fantasmas é uma franquia que começou em 1984 e ela é muito querida pelo público. E quando foi anunciado que seria feito uma continuação ou um reboot, todo mundo pensou que vai ser complicado, principalmente quando eles anunciaram que seriam agora quatro protagonistas mulheres. É isso, os problemas na produção desse filme, na verdade, começaram até antes disso. Já começaram, foram feitas várias versões de roteiro, né? O Dan Aykrod, que era o produtor executivo desse filme, ele apresentou diversas versões desse roteiro e não foi aprovado, o pessoal não queria. Primeiro eles iam fazer com os quatro originais que iam estar ensinando novas pessoas, novos Caça-Fantasmas. Aí depois iam mudar pra franquia, né? Como é que é o nome da franquia? Ghost Corps. Ghost Corps, é, que iam ter várias franquias no mundo ali, né? Não só em Nova York. Aí sim a gente chegou nessa versão das quatro mulheres, que também, muita polêmica, ninguém queria saber das mulheres. Deu toda essa briga de, ah, porque as feministas estão tomando cinema e blá blá blá. O trailer dele foi um dos trailers com maior negatividade do YouTube até hoje. Acho que passou de um milhão, né? Passou de um milhão, aparentemente sem sentido. É, muita gente, na verdade, não gostou por causa das mulheres. Mas tá, e o filme desse ano? É bom ou não é bom? O que que tem de bom no filme e o que que tem de ruim? Os Caça-Fantasmas de 2016 é um filme engraçado. O que é, o que o filme tinha que ser. Os Caça-Fantasmas originais eram o quê? Era uma história de terror, uma história de fantasma grave com personagens malucos, né? E ele é engraçado, é essa primeira parte que ele consegue fazer. Boa parte dessa graça é a equipe bem formada, né? Toda parte, né? É as atuações ali delas. Bom, é tipo assim, a Melissa McCarty, a Kristen Wiig, a Leslie Jones e a McKean, não sei o que, os nomes da mulher lá. Todas elas já trabalharam junto antes. Então a sinergia delas nas telas fica clara. Elas são engraçadas. Elas sabem rir delas mesmas. Todos os personagens têm a sua função dentro do grupo bem elaborada, né? As piadas são colocadas no momento certo, na hora certa. Então o grupo funciona muito bem. Não só o núcleo das quatro, mas como os periféricos também. O Thor, por incrível que pareça, é bem engraçado. Os personagens lá que aparecem só pra dar, que são do passado, dos Caça-Fantasmas, são bem legais também. É, todos os atores da versão anterior estão presentes. Inclusive, quem morreu também tá lá. E o personagem do Chris Hemsworth, ele parece que tá... Tudo que ele fala é improvisado, né? Porque o cara tá até meio rindo. Você vê que ele tá se divertindo ali, né? Parece que brotou, surgiu lá do nada. Tem uma vaguinha pra mim aí, mas o que eu faço? Vai falando aí, vai falando aí. E fica engraçado, né? Fica bem legal. Fica porque o filme, ele tem aquela pegada de filme de comédia que trabalha totalmente no improviso. E ele, na minha opinião, é um ator bem limitado, mas ficou bem legal. Apesar de ter sido muito fácil, eu acredito. Ele deve ter só se divertido. É, não é um espetáculo de atuação, mas é engraçado. O CGI utilizado no filme é bem bacana. Muita gente tem criticado, tinha criticado o trailer, na verdade. Mas eu achei que ficou ótimo assim. Não espetacular, mas funciona perfeitamente. Ele faz referência ao filme antigo, mas tem uma pegada nova. Até tem bastante cenas bem ousadas assim, que a pessoa entra em outra realidade. Fazendo coisas que, provavelmente, com um efeito um pouquinho pior, seriam ridículas. E o filme tá bem bacana. O pessoal, principalmente no trailer, quando viu a primeira vez, reclamou que os fantasmas estavam muito coloridos, que estavam brilhando demais. Mas isso é justificado no filme. E o filme não é nem um pouco feminista. Tampouco ele humilha a mulher, que é o que a gente tava com medo. Na verdade, pelo que a gente vê, não faz diferença ser homem ou mulher nos quatro passos fantasmas. Simplesmente foi uma escolha do diretor, né? Não quero homem e dessa vez vai ser mulher. É uma novidade, não faz diferença nenhuma. Quando você for nos cinemas, fique até o final, até depois dos créditos. Porque tem cena pós-créditos. E os créditos é bem legal nesse filme também. Bem legal mesmo. Os créditos é bem legal. Todo mundo que tava assistindo com a gente, buscou bastante dos créditos em si. Porque lá eles mostram uma cena que não aparece no filme, que é bem extensa. E ela é muito legal, foi uma pena não ter passado. E essa cena que a gente viu nos créditos, a gente esperava que fosse entrar no filme. Cria todo aquele clima, os caras vão lá, preparam, você olha, agora vai acontecer essa cena. E daí, tipo, corta, muda, beleza e tal. O que abre pra os problemas do filme. Esse filme tem poucos problemas, mas são bem graves, na nossa opinião. E um deles é a questão da montagem. A montagem do filme, ela toma o momento pra entender que determinada cena teria uma continuação. como essa cena final que você vê claramente dentro do filme que ela faltou. Dá, deixa pra uma situação acontecer e ela não acontece. E aquilo você sente. E isso acontece diversas vezes durante o filme. São várias piadas ali que eles criam uma cena... Agora vai, ele não vai, sabe? Inclusive, tem muita cena que... Não muita cena, mas tem algumas cenas que saiu no trailer e que não estão no filme. Um outro problema, que daí é intrínseco a isso, é o roteiro. O roteiro dele, ele não justifica o andamento da história. Tem alguns segredos que elas têm que descobrir pra poder avançar na história e descobrir quem é o vilão, quem é que tá soltando fantasmas pela cidade. E eu não faço ideia como as elas descobrem. Ela simplesmente chega numa mesa e fala, então, é assim que é o negócio. Eu falo, como você descobriu? Eu até agora não entendi. É, eles perdem muito tempo no filme explicando cenas que não precisavam ser explicadas com as armas. O desenvolvimento ali, eles salgam com um protótipo bem grande ali, tipo, em ficar carregando pra usar a arma. Depois vai fazendo uma outra versão menor, umas outras armas, não sei o que. Só um tema físico, umas 5 ou 6 vezes que existe evolução upgrade nas armas. O que é cansativo pra gente. É, eles perdem tempo nesse tipo de coisa. E o que eles realmente precisam explicar, como elas descobriram esse mistério, né? Resolveram o problema ali. Que é, tipo, ela chega na sala, olha, mapa, traçou e não sei o que. Porque, pronto, o vilão vai fazer isso aqui, vai acontecer uma grande catástrofe, logo lá e vamos resolver. Ela explica pra você que tá assistindo o filme, você sabe que você é o espectador. Só que você não tem ideia como tá descobriu aquilo. Isso é problema de roteiro. É, tem umas ceninhas ali também que sobraram demais. Tem uma cena de uma dança, de uma delas lá, uma brilhinha, uma luta. Umas coisas que eu acho que não precisavam mesmo. Eles podiam ter gasto mais tempo explicando melhor a história. E o outro problema que a gente vê que realmente é grave é a falta de objetividade do filme. O filme novo roteiro escrito, quando você pensa nele, ele tem uma história interessante. Uma história até pesada, como é no Caça-Fantasma Azul. Faz sentido dentro do filme. Faz sentido, ela é grave. Pô, o mundo vai acabar. Só que os personagens não percebem isso. Eles acabam a história pensando. Ah, eu tive umas dificuldades aí e tudo acabou. Como acaba o filme, sim. É, surgiu o Fantasma lá, vamos resolver esse problema. Também parece que eles enfrentaram o fim do mundo. Que essa é uma diferença, assim, bem crucial. Não estão puxando o saco do filme antigo, mas a graça era essa. Era o fim do mundo que caras boas, caras normais, engraçados foram lá e conseguiram desfazer. E elas fizeram a mesma coisa, o roteiro, se você ler ele, é exatamente isso. Só que elas terminam, não dá importância. Falta objetividade no roteiro, assim. Uma outra coisa que também fica devendo um pouquinho em relação ao filme de 84, são os fantasmas, né? Eles não assustam tanto quanto os fantasmas do filme original, né? Você olhava, sentia medo, assim, né? Agora não, você vê que, apesar de a gente ter falado que eles brilham, ok, que eles são bonitos visualmente, esse é o problema também, porque eles são bonitos visualmente. Só o momento. Esse é o momento de teoria. Existe uma trama bem pesada e forte, escondida nesse roteiro. Quando você pega um roteiro e basicamente você lê ele, você coloca os pontos, você vê que coisas gravíssimas estão acontecendo, né? Coisas que não são explicadas. E essa gravidade é referente ao vilão do filme, que ele parece ser um cara whatever lá, né? Só que o filme mostra que ele é um cara extremamente poderoso ou é manipulado por alguém extremamente poderoso. Isso nós acreditamos que em um dado momento esse filme foi feito para ser um filme sério. O diretor falou isso, mas em umas versões anteriores do roteiro, que ele queria fazer esse filme mais denso, né? Mais sério. Com os personagens engraçados, assim como é o antigo. Só que isso se perdeu bastante, talvez devido ao filme do público, que ficou com o pé atrás, com todos, com um milhão de pés atrás, né? E talvez ele tenha apostado totalmente na comédia do filme. E aí isso talvez se justifique um pouco, porque antes dessas quatro atrizes, ele esteve atrás de várias outras atrizes mais dramáticas, mais drama. Hathaway, que ela é... Isa, Isa, Tushku. Outras atrizes que eu dão uma cara totalmente diferente, né? Então acho que quando ele pegou essas quatro que são de comédia mesmo, ele falou, não, ele definiu o filme, e isso só que o roteiro já estava escrito. Resumindo, o filme é bom ou não? O filme é legal. O filme é legal, ele não é um filme bom, ele não é do mesmo nível que o antigo, o que a gente já sabia, mas ele faz com você rir, mesmo que você não queira rir. E eu admito, eu fui assistir esse filme não querendo rir. Só que tem uma hora que é inevitável. Se for no cinema, até cogite assistir o 3D, porque o 3D está muito bom. Não sei se é porque a gente foi no LIMAX. Desculpa, se eu sou contra o cenário, a gente tirou o LIMAX. Mas ficou muito foda o 3D. A gente não gosta muito, né? Mas sou realmente contra, mas... Pô, deu uma diferença, mas foi legal. O filme é divertido, vá ao cinema. Se você é daquele fã meio... Adoro demais o filme, pode ser que você não goste de algumas coisas lá. Mas se você é um fã normal, conhece a história... É, se você quer rir, você quer se divertir, vá com a sua família. Apesar de não ser um filme muito pra criança, né? Mas dá pra todo mundo assistir sem problema. Lembrando que a partir de hoje a gente sempre vai ter as resenhas dos filmes antes deles chegarem no cinema. Então já se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. A gente fica por aqui e volta a qualquer momento com mais um Arena Feliz. Valeu. Esquanto... É... 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 É...